Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Oi, a gente tá aqui em Serquilho, São Paulo, começando as nossas férias, né filha? A estrada tava bem lotada e amanhã eu vou postar novidades para vocês, vou fazer um tourzinho aqui pela cidade para vocês verem. Olha que alegria, olha a alegria de graças a Deus mãe, graças a Deus chegamos em casa, numa casa para a gente poder deitar, dormir, descansar. Graças a Deus mãe, você me ouviu? Olha lá, um pé com meio, um pé sem meio aqui, um pé já arrancou todo, né? Gente, tô acabada! 520, mais uns 520 quilômetros de Londrina até aqui e... Vem aqui, amor! Nossa, tô certo aqui! Olha lá, minha pico ruxa só no tablet, olha lá, vamos ver se eu consigo ver, gente, porque eu tô sem a câmera aqui agora, tô só com o notebook aqui, tô sem a câmera, tô com olheira, tô precisando descansar e daqui a pouco novidades para vocês, muitas, 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 muitas novidades para vocês. Eu não vejo a hora de comemorar o mês do canal na 25 de março, não vejo a hora de ir para um monte de lugar aí que eu vou mostrar para vocês. E o que mais? Ah, filha, pega para a mãe lá a camiseta que a mãe vai passar o rebeio. Olha, gente, projeto definido, 2016, corpo novo. Uma frase muito da Linda, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. eu não desisto, então eu vou concluir. E... Vamos ver se a balança vai falar isso aqui para gente, nesse ano que se inicia. E é isso, gente, só vim dar um oizinho para vocês. E amanhã um monte de novidade no canal, no blog, não deixe de me seguir lá no blog. Mundoifensortido.blogspot.com E também no Instagram, Mundo Sortido, no Facebook, a página Mundo Sortido, e no YouTube, o canal Mundo Sortido Graziele. Mundo Sortido Graziele F. Tá? Um beijo, não esquece o joinha e por favor se inscreva no canal para sempre ficar por dentro das novidades. Um beijo! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto